Religião Pura A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1, 27 Religião diante das criaturas humanas pode envolver atitudes diversas. Polemicar em torno dos atributos de Deus. Aditar interpretações individuais às revelações sublimes. Centralizar a mente na exegese. Consumir a existência em casuísmo. Reexaminar princípios veneráveis em horas certas. Atender a ritualismo. Enriquecer a simbologia. Adotar posturas convencionais. Cultivar penitências vazias. Levantar monumentos de pedra. Ninguém nega que essas manifestações deixam de ser atestados de religião e religiosidade entre nós outros, as criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. E ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios da evolução. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Tiago traça a definição correta afirmando A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo Nolo confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência.